Olha, o consumidor de Blumenau ganhou mais uma ferramenta para buscar os seus direitos. O Procon Municipal lançou o WhatsApp do consumidor, por meio do qual as pessoas vão poder tirar dúvidas e também fazer denúncias. Nós vamos então ao vivo até Blumenau conversar com a repórter Danube de Souza, que tem mais informações para a gente. Danube, muito bom dia para você. Como é que vai funcionar esse serviço? Conta para a gente. Olá, muito bom dia, Rodrigo, Rafa. Pois é, a tecnologia facilitando a vida das pessoas. Vai funcionar da seguinte forma. A partir de agora, os moradores de Blumenau, que quiserem tirar dúvidas, esclarecimentos e até fazer denúncias com o Procon, vão poder mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp. É só acessar o número do Procon, adicionar o número do Procon, que é 4799-920-0083, 999-20-0083, e mandar uma mensagem com a sua dúvida que o Procon vai lhe atender pelo celular. Ele atende normal, responde as pessoas normalmente das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, que é o horário normal de expediente do Procon. E quem mandar mensagem fora desse horário, o prazo de resposta é de até 24 horas. Uma facilidade aí para a vida das pessoas. Hoje em dia, com a correria do dia a dia, quem tem problemas com determinada empresa, muitas vezes não consegue fazer a denúncia no Procon ou não consegue ir até lá para ter um esclarecimento. Mas quem não tiver o aplicativo WhatsApp, que é difícil hoje em dia, vai poder continuar indo normalmente até a sede do Procon, que fica na frente da Prefeitura de Blumenau e atende as pessoas de segunda a sexta-feira, ou na Intendência da Vila Itopava, que atende a comunidade nas segundas-feiras, ou na Intendência do Garcia, que atende a comunidade nas quintas e sextas-feiras. A gente sabe que com essa novidade aqui na cidade de Blumenau, do atendimento pelo celular, vai reduzir também as filas nas sedes do Procon. Então vai ajudar a comunidade como um todo. Quem que pode procurar? Qualquer pessoa que se sinta lesada na compra ou na prestação de serviço. Por exemplo, aquele boleto que não vem o valor certo, aquele produto que você comprou e não funciona da forma adequada, e a empresa não quer fazer a troca, ou aquela empresa que você negociou determinado serviço e eles não estão cumprindo. Então qualquer pessoa que tiver esse tipo de problema, vai poder a partir de agora fazer o atendimento aqui pelo celular. E a gente sabe que hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, então vai facilitar e muito a vida das pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio do SC Noir.